Aonde eu estarei amanhã? Ah, no programa do Porsche A partir da meia-noite, hein? Tem que assistir De segunda a quinta É nóis E aí, louco Hoje tem eu no programa do Porsche A partir da meia-noite Depois eu vou ver no Twitter aí pra subir umas hashtags Vou ficar comentando junto com vocês E quinta-feira tem peça Lembrando que o ingresso tá pela metade do preço A meia-entrada tá R$30,00 Então vamos pra você comprar o ingresso da peça É só você acessar o link da minha bill Só restam quatro sessões aqui em São Paulo E... Ah, esqueci Então eu vou falar de vídeo no próximo Hoje eu comecei a gravar um vlogzão com cena Pro canal voltar às origens Porque vocês estão... Ai, o Júlio mudou Ai, blá, blá, blá Você faz dois vídeos diferentes Ai, o Júlio mudou Não sei o que, blá, blá, blá Não, o canal não mudou Vai ter um vlogzão com cena E depois já vem a Copa Sorosa em seguida E além disso Eu finalizei Acabei de finalizar a edição De um vídeo do canal 2 É... Deve sair... Sei lá Sexta, sábado Se bobear até amanhã Vocês querem cachaça Então vocês vão ter cachaça A Copa Sorosa vai voltar três vezes pior Eu prometo da PT na primeira Oh, e sem ser essa quinta Na outra Também vai ter peça É... E aí da peça Eu vou direto pro Vila Country Que vai ter gravação do DVD Do Felipe Araújo Brotherzão meu Tamo junto Felipe, um beijo Então vamos fortalecer lá O cara merece demais Tô feliz pela... Pela gravação aí Vamos Ô, Xanaína Xanaína Ô, eu sou mal burro, mano Eu falo tudo errado O Felipe Araújo acabou de falar aqui Que não é gravação É o lançamento Mas tanto faz Vamos Ah... Felipe, você podia me chamar Pra fazer tricô Que eu ia, cara Eu quero estar próximo de você Só isso Eu sou seu fã Eu estou feliz pelo seu sucesso Pelo lançamento do seu DVD Dia 13 No Vila Country Podia ser o que for Eu vou instalar